Bom pessoal, mais um vídeo de palpite aí, ok? Mais um vídeo aí de palpitar. Seguinte, no dia 13 de janeiro de 2021, teremos PSG e Olimpique de Marsella, ok? Pela final da Supercopa da França, que é o Troféu das Champions, ok? Eu acho que é assim que se pronuncia. Bom, PSG e Marsella na final, um jogaço, hein? Tem tudo pra ser um jogaço, um jogo difícil, um jogo briguento, um jogo pegado, como costuma sempre ser, ok? O PSG vai ter o mando de campo aí. Bom, na minha opinião, o Marsella vai levar esse título e vai vencer o jogo por 1 a 0, ok? Por mais que o PSG tenha um time aí muito superior ao Olimpique de Marsella, eu acho que o Marsella é um carrasco do PSG. Eu acho que o Marsella vai levar essa Supercopa da França aí e vai vencer o jogo por 1 a 0, ok? Então, na minha opinião, PSG 0, mesmo com o mando de campo, e o Olimpique de Marsella 1. Aliás, mando de campo não importa, não tem nada a ver. Então, na minha opinião aí, eu acho que o Olimpique de Marsella vence o PSG por 1 a 0, ok? Valeu, até a próxima. Tchau. Tchau.